Quando alguém em quem você confiava e amava te trai, pode ser uma experiência incrivelmente dolorosa. No entanto, não deixe que isso o segure. Transforme essa traição em motivação e deixe o sucesso ser a sua vingança. Nesta história, uma esposa infiel é surpreendida em sua escapada secreta em um hotel com amante. Fique até o final deste episódio para ouvir o desfecho mais inesperado da história. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Esta é uma história longa e complicada, e cheguei ao fim da minha paciência e não tenho ideia de como navegar nessa bagunça. Um pouco de contexto, sou um homem de 43 anos, minha esposa tem 40, e estamos casados há 16 anos. Temos dois filhos, uma filha de 14 anos e um filho de 9 anos. Nosso casamento foi muito tumultuado no início, mas superamos esses anos difíceis e saímos disso mais fortes. Casamos jovens, então a maturidade nem sempre estava presente, mas sabíamos que nos amávamos e poderíamos superar qualquer obstáculo que surgisse em nosso casamento, pelo menos era o que pensávamos. Minha esposa é gerente de uma grande empresa de publicidade, e eu trabalho na engenharia. Ambos temos empregos bem remunerados, o que nos proporcionou um bom padrão de vida. Éramos uma família muito unida. Sempre nos certificamos, como pais, de que estávamos lá para nossos filhos, criando boas lembranças, não importa o quão ocupados estivéssemos. Honestamente, me considero um bom pai e marido. Cometi erros às vezes com minha esposa, mas faria qualquer coisa por essa mulher. Fiquei sinceramente chocado quando descobri que ela estava tendo um caso de longa data, o que me leva à descoberta. Minha esposa estava agindo de forma distante, na verdade, os dois anos antes disso foram os mais difíceis. Ela parecia não gostar de nada do que eu fazia. Ela me comparava ao chefe dela, sim, eu sei agora, e sempre me dizia como ele lidaria com isso ou aquilo. Não conseguia ler a mente dela, mas o chefe dela podia. Não tinha iniciativa para levá-la em encontros e fazê-la se sentir especial, mas o chefe dela fazia isso por sua esposa. Por que eu era tão imaturo? Eu costumava perguntar o que ela queria que eu fizesse para apimentar nossa vida amorosa, e a resposta dela geralmente era. Não pergunte, você deveria saber e fazer. Então, pesquisei, comprei livros, você sabe, como eu estava sem pistas, alguém tinha que ter a resposta. Qualquer coisa que eu tentar será recebida com meio agradecimento ou amarga decepção. Minha esposa nunca foi assim nos anos em que a conheci, então achei que precisava seriamente consertar o fato de não conseguir deixá-la feliz. Mal sabia eu que não era eu quem estava consertando as coisas o tempo todo. Nós éramos muito próximos do chefe dela e de sua esposa, que também tinham filhos, e as crianças se adoravam. Levávamos eles aos nossos churrascos, passeios em família no parque, dias de jogos no fliperama. Eles vieram várias vezes à nossa casa, e nós fomos à casa deles. Não é surpresa que nos tornamos próximos. Eu confiava ao chefe dela os nossos problemas conjugais, e ele me dava bons conselhos. Eu achava que ele era um cara legal de qualquer forma. De volta à descoberta. Eu estava emocionalmente exausto com as exigências de minha esposa para que eu me tornasse uma pessoa melhor, e para mim, o casamento estava acabado. Fiquei sinceramente chocado com a atitude dela, porque antes de tudo isso, eu achava que tínhamos um ótimo casamento. Então, uma noite, ela estava rindo e trocando mensagens com alguém, e eu estava ao lado dela na cama e fiquei curioso. No momento em que inclinei a cabeça para dar uma espiada, ela puxou violentamente o celular de mim. Ela ficou instantaneamente irritada e perguntou o que eu achava que estava fazendo. Eu disse a ela que queria ver o que era engraçado, e ela me disse Nada da sua conta. E se retirou para o banheiro. Acho que foi o dia em que eu simplesmente soube, lá no fundo, que estava acontecendo um caso. Eu não tinha provas, mas cometi o erro de perguntar diretamente a ela no dia seguinte. Ela ficou furiosa e negou qualquer coisa errada. Eu não tinha acesso ao celular dela, mas eu queria desesperadamente a verdade. Pedi o celular dela, e ela se recusou. Somente mais tarde, durante a noite, ela me deu o celular a contragosto. Quase todas as mensagens de texto que ela enviou para pessoas específicas estavam apagadas. Eu pude perceber porque algumas conversas pareciam inconsistentes e outras completamente ridículas. Eu devolvi o celular a ela, e não falamos sobre isso até um mês depois, quando consegui que um amigo verificasse o celular e recuperasse mensagens apagadas. Minha esposa já havia conseguido outro celular e mal usava o que ela me deu. Algumas mensagens foram recuperadas, e foi através de fragmentos que finalmente tive provas de que havia um caso acontecendo, e você já adivinhou com quem, seu chefe. Eu sabia que se a confrontasse naquela hora, ela encontraria alguma maneira de se safar, então esperei. Estava uma bagunça, tudo em que conseguia pensar era como isso afetaria as crianças. A situação era horrível, e eu chorei na frente do meu amigo. Ainda não queria desistir do casamento. Três dias depois, comprei um livro chamado, como ajudar seu cônjuge a se recuperar de um caso. Está tudo bem se você balançar a cabeça negativamente. Comecei a ler, esperando que se eu desse o livro para minha esposa, ela pararia com essa bobagem. Eu queria minha esposa de volta e queria salvar o casamento. Planejei conversar com ela no sábado para resolver as coisas, mas ela me disse que teve uma emergência no trabalho e para não esperar por ela. Claro, entrei em contato com o local de trabalho no dia para confirmar a história que ela me contou, e não recebi resposta, pois não estavam abertos aos sábados. Tentei ligar para o celular dela, mas sem resposta. Ela voltou para casa às duas da manhã de domingo, tomou um banho imediatamente e depois foi para a cama. Perguntei por que ela estava atrasada, e ela evitou a pergunta dizendo que já tinha me dito para não esperar por ela. Estava cansado disso. Não dei a ela o livro que comprei, estava sofrendo e ela não se importava. Ela me viu sofrendo e também não se importou, então eu também não me importei. Entrei em contato com a esposa do amante para descobrir se ela sabia de algo, vamos chamá-la de Jenny. Eu estava desesperado por estabilidade, e até hoje não me arrependo de ter feito isso. Jenny ficou tão chocada quanto eu ao descobrir. Ela queria confrontar o marido, mas eu disse a ela que ele provavelmente mentiria e tentaria esconder melhor, como minha esposa fez. Nos encontramos na casa dela para discutir o que estava acontecendo, e entreguei a ela as poucas provas que tínhamos. Jenny queria mais evidências, então decidimos coletar provas de ambos os lados e compará-las. Comecei a investigar minha esposa mais de perto, e ela fez o mesmo com o marido. Foi muito fácil para ela encontrar provas inegáveis, o marido dela era tão arrogante que nem apagava as mensagens no celular entre ele e minha esposa. As poucas mensagens que encontrei antes finalmente fizeram sentido, e tínhamos uma imagem completa de quanto tempo o caso durou. Dois anos. Jenny e eu estávamos furiosos. Queríamos nos vingar, e foi o que fizemos. Eles dormiram juntos em todos os lugares, na casa dela, na minha casa, em hotéis caros, em viagens de negócios. Foi revoltante ler tudo isso. Eles até enviaram fotos um para o outro, mas decidimos ignorá-las, pois não queríamos nos traumatizar com as imagens. Queríamos vingança, mas não queríamos ter casos também. Decidimos que, se eles se queriam, podiam ficar juntos. Ambos preparamos os papéis de divórcio quase ao mesmo tempo. Estávamos determinados a isso. Nossos conjuges não sabiam que sabíamos e interpretamos nosso papel. Quando nossos patos estavam alinhados, eles foram pegas de surpresa novamente, exatamente como fizeram conosco. Jenny, nós sabíamos exatamente onde e como eles seriam servidos, sabíamos em qual hotel eles reservaram para o fim de semana de diversão. Eu fui pessoalmente com o xerife, esperei no saguão enquanto o xerife organizava tudo e minha esposa foi chamada para descer do quarto. Ela desceu vestida com um roupão, e temo dizer, nada mais. Ela estava em pânico, perguntando o que eu estava fazendo lá. Ficava um pouco longe de nossa casa, mas não muito. O xerife pediu a confirmação de seu nome e informações, e ela respondeu confusamente afirmativamente e foi servida. Foi muito satisfatório ver a expressão chocada em seu rosto, mas eu não quis esfregar isso na cara dela, então decidi sair, sabendo que o trabalho estava feito. Ela não me deixou e segurou meu braço, me puxando de volta e exigindo saber o significado disso. Eu disse a ela, você está tendo um caso, e estou te deixando, simples assim. Ela começou a gritar comigo, puxando meu braço tão forte que o xerife teve que intervir e dizer a ela para me soltar imediatamente. Ela o fez e começou a chorar, dizendo que podia explicar, que eu estava com a ideia errada. Eu estava ficando zangado, então saí rapidamente para ir para casa. Minha esposa contou ao chefe dela, e pelo que me disseram, ele entrou em pânico. Ele correu para casa, apenas para ser servido lá. Não demos a eles tempo para se recompor, os pegamos de surpresa, assim como eles fizeram conosco. Meu divórcio será finalizado em alguns meses, o dela pode levar um pouco mais. Minha esposa e o chefe dela têm lutado contra nós nos divórcios, nenhum deles quer se divorciar. As desculpas que ouço são que eles nunca tiveram a intenção de deixar seus conjuges, foi um caso puramente baseado em sexo, nada mais. As pessoas têm casos piores e ainda saem com um casamento sólido. Eles erraram e gostariam de uma chance para desfazer a situação. Perguntei a minha esposa o que ela pensava sobre o resultado de tudo isso, e ela disse que estava indo com o fluxo e agindo completamente fora de seu caráter. Ela não é mais a mesma pessoa. As pessoas ao meu redor me chamam de marido ruim por não dar outra chance à minha esposa. Meus filhos sabem o que está acontecendo, de acordo com a idade deles, e estão 100% ao meu lado, mas gostariam que nós continuássemos juntos. Odeio dizer isso, mas minha determinação está enfraquecendo, especialmente pelo fato de ainda morarmos na mesma casa e minha esposa estar fazendo terapia e lendo o livro que comprei. Está ficando mais difícil manter minha posição. Ela diz que está arrependida e fará o que for preciso. No entanto, meu instinto me diz, e eu digo a ela, que ela está apenas arrependida de ter sido pega, e isso é tudo o que eu preciso saber. Ela me chamou de uma pessoa amarga e ressentida que não consegue enxergar além de toda a negatividade. Jane e eu ainda conversamos, e minha esposa absolutamente odeia isso. Ela tem medo e acha que vou ter um caso de vingança ou que a esposa do chefe dela é a razão para eu não nos dar outra chance. Ela me pediu repetidamente para cortar o contato com Jane, assim como ela fez com o chefe dela. Eu disse a ela que ela está louca. Não fizemos nada de errado, porque eu deveria respeitar suas opiniões agora. Eu sei que estou decidido. Não tenho mais respeito por ela, e ela ainda não quer abrir mão, e está tentando ativamente se envolver comigo sobre seus pensamentos e processos em relação ao caso. Vejo isso como desculpas, então não dou atenção a ela. Em seguida, ela quer que eu faça terapia com ela. Sei que há lugares onde o terapeuta culpa a vítima, então não vou fazer isso. Depois, ela quer que eu leia livros sobre infidelidade com ela. Qual é o sentido disso se estamos indo para o divórcio de qualquer maneira? Em seguida, ela quer ser íntima. Eu disse a ela que não vou permitir que ela me manipule com intimidade. Ela disse, Não é manipulação. Eu só quero te mostrar o quanto te amo. Corrigi e disse, O quanto me ama agora, você quer dizer. As pessoas ao meu redor estão frustradas comigo, inclusive minha própria mãe, porque dizem, as pessoas cometem erros e sua esposa percebeu, através de seus erros, que realmente te ama. Eu disse às pessoas que nunca serei a segunda opção de ninguém. Sinto pena de tratá-la como faço, pois ainda a amo, mesmo que haja ódio. Posso ser desnecessariamente cruel com ela, vejo que ela está tentando muito, mas simplesmente não me importo. Você me aconselharia a reconsiderar o divórcio? As pessoas estão dizendo que estou indo rápido demais e que vou me arrepender. Você acha que isso é verdade? Não sei o que é real e o que não é. Ok, estou de volta. Tenho recebido e-mail após e-mail pedindo uma atualização, obrigado pela preocupação, pessoal. Eu entendo a curiosidade de vocês e gostaria de esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, minha esposa e eu estamos em uma espécie de bom momento agora, mas não estamos nos reconciliando, estou ainda me divorciando dela. A última atualização que postei, que foi removida, explicou nossa situação em grande detalhe. A versão resumida é que minha esposa ainda está implorando por outra chance e está fazendo o que for preciso para consegui-la. Eu não vou dar a ela essa chance, porque o caso dela durou muito tempo para que eu supere. Se fosse apenas uma noite, seria uma história diferente, mas dois anos são mais do que um simples tapa na cara. Fui a algumas sessões de terapia com ela, porque não sou um monstro e ainda a amo. Uma sessão foi muito boa e me fez entender que minha esposa está realmente arrependida. Ela não tem sido perfeita em como lidou com as consequências do caso, mas tem se esforçado bastante. A segunda sessão foi um desastre, com ela ficando chateada comigo por continuar entrando em contato com Jenny e com medo de um caso de vingança. Foi a vez em que mais fiquei bravo durante toda essa bagunça, e nós discutimos muito depois, porque eu me recusei a fazer o que ela queria, que era cortar o contato com Jenny. Isso foi resolvido quando prometi a ela que não haveria um caso de vingança. Eu sei que não devo nada a ela, mas ela ainda é minha esposa até o divórcio, e eu quero manter minha palavra. Tenho ido a algumas sessões adicionais com ela apenas para acompanhar o progresso dela. Sim, essa terapeuta é uma terapeuta individual e de casais, mas não estou indo a essas sessões porque, lá no fundo, quero salvar nosso casamento. Quero ver o progresso da minha esposa por conta própria e participar, se for necessário. Após o divórcio, me afastarei graciosamente. Jenny ainda está se divorciando de seu marido, e ele ainda está lutando contra o divórcio. Ela é tão determinada quanto eu, e eu admito que confiamos um no outro nos dias difíceis. Ainda não vejo nenhum caso acontecendo entre nós, somos apenas amigos. Ela é uma mulher forte e independente que não aceita desaforo de ninguém. Meus filhos estão bem. Eles sabem que, só porque estamos nos divorciando, não significa que os amamos menos. Eles não querem o divórcio, mas entendem por que é necessário para nós. Minha esposa não trabalha mais na empresa de publicidade. Ela está em outro emprego e pediu demissão logo após eu servi-la com os papéis de divórcio. Ela está estritamente sem contato com seu antigo chefe, de acordo com ela. Ela buscou ajuda em fóruns para salvar o casamento e está seguindo todos os conselhos. No começo, eu não entendia por que as pessoas ficavam com adúlteros, mas depois de ver minha esposa se esforçando muito para ser uma pessoa melhor, posso entender a tentação. Ela não é um monstro, apenas tem falhas e fez escolhas terríveis das quais está aprendendo a se redimir. Ela me ofereceu de tudo para ter outra chance. Às vezes, acho que talvez eu não tenha isso em mim. Quanto mais perto o divórcio chega de ser finalizado, mais em paz me sinto. Recentemente, tivemos uma longa conversa em que ela pediu uma chance após o divórcio. Ela ofereceu um acordo pós-nupcial, mas seria um caminho muito longo para que eu considerasse seriamente como uma possibilidade. Ela parece bem disposta, mas eu não vejo como isso beneficiaria a nenhum de nós, para ser honesto. Uma grande parte de mim quer o divórcio como um breve senso de justiça. É a única justiça que posso obter sem me rebaixar a ser um adúltero. Minha mãe e eu fizemos as pazes depois que revelei mais detalhes sobre o caso da minha esposa, embora agora ela esteja absolutamente furiosa com minha esposa por ter descoberto os detalhes. Não sei como lidar com isso. Eu não queria escrever aqui até que meu divórcio estivesse finalizado, mas estou realmente irritado hoje, e um evento me deixou assim, como muitos de vocês sabem, minha esposa está loucamente preocupada com o caso de vingança, simplesmente porque eu ainda estou em contato e vejo a outra mulher que ela traiu, Jenny. Minha esposa é muito insegura em comparação com Jenny, que é mais jovem, uma modelo muito atraente dona de um negócio bem-sucedido. Isso a deixa paranoica de que vou ceder a tentação e traí-la como vingança. Ainda não posso acreditar na audácia dela de me dar aquele discurso, lembre-se de que dois erros não fazem um acerto. Claro, ela não está errada, e eu não pretendo realmente seguir em frente com isso, mas a hipocrisia dela me enfurece toda vez. Sempre que vou visitar Jenny, como ontem, minha esposa fica extremamente triste ou extremamente grudenta. Não sei quantas vezes ela se lançou sobre mim apenas para se certificar de que eu não a traio de volta. Rejeito suas tentativas e isso só piora as coisas. É absolutamente inacreditável que os traidores sejam tão egoístas, pensando apenas em si mesmos e em sua dor, enquanto os traídos têm que continuar e tentar juntar os pedaços. Outra coisa, nossos filhos ainda veem os filhos deles. Eu nunca vou a Jenny sem meus filhos, mas minha esposa ainda acha que tenho a capacidade de ser tão sem coração quanto ela foi, e aproveitar qualquer oportunidade para ter um caso com Jenny. E isso é risível. Seu antigo chefe, o amante, ainda está morando na casa de férias deles, implorando para Jenny aceitá-lo de volta. Não vou mentir, isso me traz um grande sentimento de satisfação vê-lo sofrer as consequências. Ele não tentou me ameaçar por causa da quantidade de alavancagem que tenho sobre ele. Ele tem que lidar com o fato de que ainda estou em contato com a esposa dele. Ele tem permissão para visitar os filhos a qualquer momento, mas não quer me ver, então se certifica de que eu não esteja por perto. Sinto pena do cara, honestamente. Atualmente, minha esposa está super apologética. Ela me inundou de carinho, que eu simplesmente ignorei. Não estou em um bom lugar. Estamos tendo uma sessão de terapia hoje, e sinto que preciso descarregar toda a dor e sofrimento que tive que suportar por causa dela. A crescente raiva que sinto está se tornando avassaladora. Lendo meus posts e mensagens, percebi o quão incrível é este lugar que oferece apoio a pessoas como nós. Tenho lido muitas coisas relacionadas à infidelidade para obter uma imagem melhor da minha situação. De qualquer forma, durante uma sessão recente de terapia com minha esposa, ela solicitou que eu lhe desse um pouco mais de tempo para me conquistar de volta. Ela tinha razões após razões pelas quais seria uma boa ideia eu, pelo menos, tentar e ver se poderíamos participar da recuperação do nosso casamento, não necessariamente reconciliação ainda. Eu repetidamente trouxe à tona o fato de que ela só estava tentando agora por causa das consequências de seu caso. Ela nunca estaria tentando se ainda estivesse vendo seu amante. Ela me tratou com negligência emocional por meses, e não sou do tipo de pessoa que permite ser pisoteado, mesmo pela mulher que eu amava. Ela reconheceu todos os seus erros e se desculpou novamente. Ela me fez tantas promessas de compensar. Ela quer que nosso casamento cresça mais forte do que nunca e acredita que é possível. Eu perguntei se ela estava disposta a aguentar minha raiva, porque tenho muita para dar. Ela concordou, dizendo que gostaria que eu desabafasse sobre ela sempre que quisesse, para me ajudar a processar a dor. Normalmente, quando eu lhe perguntava por que ela teve um caso, ela me dava um milhão de desculpas. Desta vez, ela foi direta e me disse que não havia desculpa para o que ela fez, e que ela passaria todos os dias pelo resto de sua vida me mostrando, por meio de suas ações, que estava realmente arrependida e que nunca me machucaria daquela maneira novamente. Ela realmente desabafou sentimentos e me fez entender que ela estava muito insegura de si mesma e com ciúmes de Jenny. O caso fez seu ego disparar, e ela gostava de se sentir bonita e desejada. Ela reconheceu que o caso era definitivamente uma fantasia e que nunca duraria. Ela raramente pensava nas consequências, mas de vez em quando pensava nisso. Ela se arrepende de ter tido o caso e diz que viverá com essa culpa pelo resto de sua vida. Ela provavelmente nunca se perdoará. Ela me disse que nunca poderia se comparar a Jenny, e a razão pela qual ela estava tão certa de que eu traria de volta, era porque Jenny não era apenas bonita, mas também uma mulher com integridade. Jenny nunca disse uma palavra ruim para ela ou a ameaçou. Eram todas as inseguranças da minha esposa, talvez também o fato de eu estar zangado com ela por me trair. Aqui é onde fica interessante. A terapeuta me perguntou o que seria necessário para eu considerar a proposta da minha esposa. Nada me veio à mente. Fui honesto e disse a ela que o que tenho agora é uma farsa de casamento, e eu nunca concordei com isso. Ela me disse. Todos os casamentos enfrentam problemas, desde infidelidade até pior, e é como esses problemas são lidados que mostra a força de um casamento. Honestamente, eu não conseguia acreditar para onde essa conversa estava indo, e pedi à terapeuta que se concentrasse na minha esposa, não em nós. A terapeuta me disse. Sua incapacidade de ouvir o raciocínio lógico pode ser um problema de comunicação. E eu não discordei. Minha esposa e eu tivemos uma longa conversa durante o trajeto de volta para casa. Ela questionou se eu me sentia masculado devido ao seu caso, considerando que ela nunca me perguntou isso antes. Fiquei genuinamente surpreso com a pergunta e respondi que sim. Ela me chocou ao perguntar se eu me sentiria melhor fazendo amor com outra mulher. Novamente, disse a ela que não estou e nem terei um caso de vingança. Ela explicou que estava falando de uma separação experimental, onde eu sairia para recuperar minha autoestima, enquanto ela permaneceria fiel e esperaria até eu estar pronto para voltar ao casamento. Eu achei a proposta dela louca. Perguntei como isso beneficiaria o casamento de alguma forma, se ambos estivessem tendo casos. Ela me disse que o meu não seria um caso, pois estaríamos separados com condições alinhadas com minha liberdade para ver outras pessoas. Eu disse que isso seria um grande risco da parte dela, e ela respondeu que estávamos nos divorciando de qualquer maneira. Então, se isso não nos ajudar, pelo menos ela pode ver o que o mundo exterior tem a oferecer. Obviamente, rejeitei a ideia, pois parecia totalmente fora de caráter para ela propor isso. Minha esposa tem estado estranhamente calma e paciente nas últimas semanas. Ela parece uma pessoa diferente da insegura e enlouquecida que era. Claro que sei que não posso confiar nela, por meu próprio bem. É muito difícil, embora ela não queira, ela tem sido muito generosa no divórcio. Já li muitas histórias de divórcios que ficam feios, mas o meu não está sendo assim. Parece surreal estar nessa situação. É difícil navegar por isso. Deixe-me deixar claro que estou prosseguindo totalmente com o divórcio. Estou interessado em ouvir a opinião das pessoas sobre isso. Eu pensei que desperdicei todos esses anos com uma mulher que não valia nada, mas ela me deu filhos maravilhosos e memórias incríveis. Essas coisas nunca esquecerei e vou valorizá-las como homem. Mas finalmente entendi que posso fazer conseguir do que ela, e vou conseguir melhor do que ela. Recebi um grande número de pessoas me dando conselhos sobre como lidar com essa situação. Finalmente, finalmente, entendi que mereço melhor do que ela. Ela me prejudicou, me rebaixou e me fez sentir menos homem, e pulou para outro homem que lhe mostrou atenção. Ela literalmente investiu sua energia em outro cara. Não consigo acreditar que finalmente estou aceitando que não sinto mais nada por ela. Agora ela faz o que for preciso para me manter. Agora ela está investindo sua energia em nós. Agora ela quer que eu seja feliz, quando antes não dava a mínima. Agora ela quer ser uma pessoa aventureira no tempo íntimo comigo. O tempo íntimo que tivemos nunca foi de tirar o fôlego, mas eu gostava. Agora vejo o quanto perdi através das mensagens dela com o chefe dela, o amante. Eu sei apenas a ponta do iceberg de congráficas eram as aventuras secretas deles. Agora ela quer me mostrar o quanto me ama. Ela admite que foi bastante preguiçosa antes. O tempo íntimo preguiçoso fala muito para mim. Agora ela me dá espaço e fica feliz e apoia qualquer coisa que eu faça, quando antes era tudo sobre dar atenção a ela e sustentá-la ao mesmo tempo. Agora ela valoriza os meus limites e vai além para adicioná-los. Agora ela me vê como o rei que eu queria que ela visse antes, mas não tive escolha se não tirá-la do pedestal. Agora ela é a mulher ideal, mas parece fugaz para mim. Agora ela é completamente transparente comigo sobre tudo e é brutalmente honesta, mesmo que isso me incomode ou envergonhe. Eu não acho que já tenha visto uma mulher com um olhar constante de vergonha no rosto antes. Ela deseja que esse caso nunca tenha acontecido. Posso ver o quanto ela se pune todos os dias. Posso ver a desesperança em seu rosto quando simplesmente não estou receptivo a nada que ela faça. Ela parece tão infeliz, especialmente quando tenta esconder isso. Isso me faz me odiar às vezes, mas para mim, é necessário. Por que não consigo ver isso como algo positivo? Por que não posso julgá-la por suas ações agora que mostram remorso, certo? Muitas pessoas perdoam e saem ainda mais fortes, certo? Por que estou baseando minhas decisões na emoção e não em um lugar de objetividade madura? Alguém mais acabará obtendo uma versão melhorada dela, enquanto eu me aventuro em outro relacionamento incerto. Por que não lutar por isso quando tudo parece apontar para algo bom no futuro? Estas são as respostas que me deram, e tenho apenas uma resposta, eu não aceitarei desrespeito. Talvez eu estivesse disposto a isso nas fases iniciais da descoberta, mas acordei rapidamente disso. Isso é para responder as pessoas que me enviaram mensagens e perguntaram regularmente sobre minha situação. Vou aproveitar o Natal com toda a minha família e depois seguir em frente. Quanto à minha esposa, decidi parar de ouvir as besteiras que criei na minha cabeça para manter o controle dela sobre mim, e seguir em frente totalmente da ideia dela. Não vou namorá-la ou dar outra chance a nós. Está tudo acabado. Gostaria de dizer que minha esposa não é uma vilã. Quero que ela seja feliz também, mas nunca será comigo. Ela mostrou isso. Hoje, liguei para Jenny e a convidei para jantar após as festas, como agradecimento por seu apoio quando eu realmente atingi o fundo do poço. Ela disse que adoraria. Eu sei que isso não acontece com frequência, mas realmente nos apoiamos ao longo de tudo isso, e lhe devo agradecimentos. Antes que as pessoas comecem a falar sobre o quanto planejei isso com Jenny, eu sinceramente não fiz. Minhas emoções estão tão confusas nos últimos anos que o mero pensamento de outra mulher nunca passou pela minha mente. E é apenas um jantar, a menos que ambos queiramos algo mais. Mas quanto mais o divórcio se aproxima, mais percebo que realmente tenho opções. E uma opção tem estado ali o tempo todo. E quanto ao antigo chefe dela, o amante, o ex-marido de Jenny, não dou a mínima para o cara. Não acho que vou me casar de novo, e vou dizer isso a qualquer mulher. Embora meu divórcio não tenha sido muito complicado, estou perdendo muito dinheiro. Toda ideia de casamento parece uma farsa para mim agora. Peço desculpas por estar tão cínico no momento. Não quero ofender ninguém com este post, mas estou realmente desiludido. Deixarei de ouvir essa voz na minha cabeça que me diz que a reconciliação é possível e seguirei em frente. Feliz Natal, você não vai ouvir de mim por um tempo. Já faz muito tempo que eu mencionei antes que voltaria e atualizaria pela última vez, então aqui está. Acabou, minha ex e eu nos divorciamos oficialmente, isso aconteceu quase 3 semanas atrás. Durante a maior parte dos dias seguintes ao fato, eu lamentei como se tivesse perdido alguém que amava. Acho que isso me afetou muito profundamente, o fracasso do meu casamento foi tão espetacular. Nunca chorei tão intensamente desde que descobri o caso em primeiro lugar. Também fiquei muito irritado, com certeza, foi um dos momentos mais baixos da minha vida. Tudo foi organizado para minha ex, parcialmente da minha parte, pelo bem das crianças. Ela se mudou da casa, e estou procurando comprá-la da parte dela. Agora ela mora em um apartamento, uma grande queda no padrão de vida dela, o que a deixa bastante deprimida. Ela ainda está indo a terapeuta, ainda está investindo em ler e estudar sobre infidelidade. Não sei exatamente porquê. Tivemos conversas longas antes e depois do divórcio, com o mínimo de contato físico. Sei que não deveria mais me envolver com ela, mas ela ainda é a mãe dos meus filhos, e quero que sejamos bons copais. Eu sou nada senão lógico em relação à situação, em grande parte, graças a esta comunidade e a outras, é claro. É a mesma canção de sempre, ela quer se reconciliar, e eu acho que é muito arriscado para mim me colocar nessa situação novamente. Infelizmente, não estou com vontade de dar a ela esse presente. No último fim de semana, acompanhei Jenny para jantar sem nenhuma intenção além de aproveitar a companhia um do outro e conversar. Falamos sobre todos os tipos de coisas, ficamos flertando um com o outro, e devo admitir que estava muito relutante em seguir o clima que mudava rapidamente. Bem, acho que devo dizer que a noite terminou de maneira muito apaixonada. Foi provavelmente o momento mais incrível que já tive. Jenny é muito mais generosa do que a minha ex. Não planejei que fosse tão longe, mas Jenny estava disposta, e eu também. Aprendi várias técnicas novas. Foi a primeira vez que alguém tão entusiástico me amou, e não o contrário. Não acredito que levaremos nosso relacionamento adiante, para ser honesto. Acho que os hormônios e o vinho tiveram o melhor de nós naquela noite. Ela gostaria, mas estou indeciso. Preciso me entender melhor, e acho que ela também. Me sinto muito bem, embora as pessoas possam não gostar de ouvir isso, mas o momento íntimo que tive com Jenny realmente me ajudou muito com minhas questões de autoestima residual. Me senti desejado, vivo e finalmente entendi o que estava perdendo. Nunca mais vou aceitar um relacionamento íntimo mecânico. O mais gratificante foi saber que não estava traindo e não diminuí meus princípios. No geral, estou muito orgulhoso de como lidei com tudo isso. Não fui perfeito, mas fiz o melhor que pude. Provavelmente estou saindo com muita sorte em comparação com muitos maridos traídos, mesmo que tenha perdido uma quantia substancial de dinheiro no processo. Mas foi porque estava disposto a absorver conselhos e ouvir pessoas com experiência, em vez de ir às cegas e esperar o melhor. Por isso, serei eternamente grato a vocês, a todos que me deram ouvidos, me salvaram de destruir ainda mais minha autoestima. Lições de vida Respeite a si mesmo, nunca aceite desrespeito de ninguém, nem mesmo das pessoas mais próximas. Todos merecem um relacionamento saudável e satisfatório. Nunca aceite migalhas do seu parceiro. Todo relacionamento comprometido deve incluir uma vida íntima saudável e satisfatória. Se a sua parceira não está se entregando a você, mas já fez isso com outra pessoa antes, não tolere isso. Simplesmente expresse sua insatisfação. Se seu parceiro não estiver disposto a atender às suas necessidades, não se contente com uma vida íntima entediante, a menos que ambos concordem com isso. É aceitável se afastar disso. Comunique, comunique, comunique. Não posso enfatizar o quanto isso é super importante. Se você for traído, só você pode realmente se curar. Demorou muito para eu entender isso. Olá a todos, sim, vi suas mensagens na minha caixa de entrada e solicitações de chat. Peço desculpas por não ter respondido. Não estou mais ativo, mas estou ciente de que há pessoas que tentaram verificar como estou e como está a minha situação. Vou aliviar suas preocupações com esta última atualização, mas esteja avisado de que isso não é um, felizes para sempre. Vamos começar com um grande elefante na sala, como Jenny e eu estamos. Na verdade, estamos indo fantasticamente. Se eu soubesse que uma mulher como ela estava por aí antes, eu a teria procurado anos atrás. Brincadeiras à parte, eu nunca tive um relacionamento mais forte com nenhuma mulher além dela, porque minha ex-mulher me fez passar por muitas provações, e eu tinha pouca ideia do que parecia um relacionamento saudável. Ainda duvido de mim mesmo, mas Jenny tem me ajudado com isso e é uma parceira fenomenal. Estou muito apaixonado por essa mulher. Ela me mostrou várias vezes que eu significo muito para ela, e sinto mesmo por ela. Mas não somos mais do que namorados. Ainda tenho minhas dúvidas quanto à ideia de casamento. Continuamos mantendo as coisas privadas envolvendo as crianças o mínimo possível na relação. No entanto, as crianças sabem que estamos namorando. Quanto às crianças, elas estão se dando muito bem agora. Acredito que isso se deve principalmente ao fato de estarmos profundamente envolvidos em suas vidas e garantirmos que sempre tivessem alguém para conversar quando tinham problemas, além de muita terapia. Minha filha e meu filho adoram a Jenny. Ela tem um jeito com crianças. Os filhos dela gostam muito mais de mim do que há quase dois anos. A mais jovem dela até começou a contar às pessoas que sou seu padrasto em eventos e passeios, o que me surpreendeu muito. Eu estava preocupado que ela se sentisse obrigada a me ver assim, mas ela disse que gosta muito de mim e que me faz feliz, então ela está feliz em me chamar de seu padrasto. Você não faz ideia de como isso me emocionou. Foi como um soco do nada, mas mantive a postura. Gosto de ver meus filhos brincando felizes com as filhas da Jenny, embora tenham formado uma frente unida para provocar meu filho, que é o único menino e o mais novo de todos. Não faço ideia se devo rir ou ficar constrangido com isso. E quanto a minha ex-mulher traidora? Estamos em bons termos. Ela tem trabalhado muito para reparar seu relacionamento com a filha, e fiquei feliz quando minha filha me disse que conseguia encontrar no coração dela o perdão pela mãe pelo que ela fez. Elas passaram por muita coisa nos últimos anos e têm progredido bem juntas. Mesmo assim, não acho que minha ex-mulher tenha aceitado totalmente que nós terminamos como casal. Ela ainda parece estar à procura ou sugerindo uma segunda chance. Ela tem ido à academia e continuado a fazer terapia individual. No geral, ela parece muito mais saudável agora, mas eu realmente não me importo. Eu fiz as pazes com o passado, e é um problema dela não ter feito o mesmo. Ela fala mais com a Jenny agora, e Jenny a encara com ceticismo regularmente, o que é compreensível, dadas as circunstâncias. Quanto ao ex-marido traidor da Jenny, ele é um caso perdido. Eu não percebi o quanto ele era cheio de si, para ser sincero. Não gosto da namorada dele também, ela parece extremamente materialista, egoísta e insensível com as meninas. Para concluir, estamos melhor do que ok. Não me entenda mal, eu tinha minhas dúvidas se esse era o caminho certo, mas com muito esforço das pessoas envolvidas, está se revelando esplêndido. Não é um felizes para sempre, apenas estamos realmente felizes agora. Bem, aí está, todos podem ficar tranquilos agora. Um erro é soletrar uma palavra errada ou confundir nomes, e não ter um amante e dormir com ele por dois anos pelas costas de seu parceiro. Isso é traição, simples assim. A esposa do autor não cometeu um erro, ela escolheu trair, e isso é o que eu diria a qualquer um que dissesse que ela cometeu um erro. Ela não levou o autor em consideração nos últimos dois anos. O relacionamento com ela nesse período foi uma mentira, e ela apenas se arrependeu por ter sido descoberta. Essa mulher não merece empatia e nem perdão. O autor não poderia ter agido de uma forma melhor. Traição não tem perdão, e com certeza ele será muito mais feliz com a Jenny. Você tem alguma experiência relacionada a este tópico? Compartilhe a sua nos comentários. Vou participar da conversa e nos veremos no próximo vídeo. Obrigado por ter apreciado este vídeo. Inscreva-se para receber vídeos futuros e clique no botão curtir para atrair a boa sorte. Inscreva-se para receber notificações.